Música Olá! Os cientistas pertencentes à Universidade de Oxford, na Inglaterra, acabaram encontrando uma variante muito mais agressiva do HIV na Holanda. Além da Holanda, outros 109 países acabaram identificando pacientes com esta nova cepa do vírus causador da AIDS. Entretanto, os cientistas alertam que, apesar da preocupação, não deve gerar alarde essa nova descoberta e também não deve representar uma crise perante a saúde pública mundial. Isto porque o vírus da AIDS é um vírus transmitido sexualmente, ou seja, diferentemente dos vírus como a Covid-19 e também como o vírus da gripe, por exemplo, a AIDS é necessária que haja uma relação sexual ou então uma contaminação através de seringas e agulhas para que o vírus seja passado adiante. Por isso, os cientistas ainda não se preocupam tanto com esta nova descoberta. Apesar disso, existe sim uma preocupação nos pacientes que foram contaminados com esta nova cepa do HIV. Eles apresentaram uma carga viral de 3,5 a 5,5 maior do que outros pacientes que apresentaram HIV antigo. Gabriel Barbosa para o Giro 90.